O Ateliê é um sítio para eu me divertir. Não há assim nenhuma mensagem que eu tenha à vontade de transmitir. Não porque não tenha algo para dizer, mas porque sinto que o que eu tenho para dizer não pode ser traduzido por palavras. O trabalho fala por si, não há nada que eu possa dizer que não esteja lá. Eu estudei nas Belas Artes de Lisboa, fiz lá a licenciatura em pintura. No último ano da licenciatura fui para Madrid fazer a Erasmus. Estive lá há cinco meses, acabei lá a licenciatura de pintura. Voltei para Portugal e iniciei logo no ano a seguir o mestrado em pintura, na mesma faculdade. E acabei agora, em novembro passado, 2021, mestrado. Desenvolvi uma dissertação que se chama A Superfície, Processo Tecnológico e Pictórico. Ou seja, eu não me debrucei sobre nenhuma temática em particular, mas apresentei uma metodologia de trabalho que envolve uma ferramenta que eu desenvolvi, que é o configurador. É uma mesa com uma espátula que corre sobre essa superfície e que me permite aplicar numa tela ou num papel volumes matéricos de tinta completamente lisos ou irregulares, que me permitem no final fazer várias coisas. Fazer pintura a fresco, fazer monocromáticos espelhados. Não me debruço assim sobre muitas temáticas, que as consiga melhor, temáticas que eu consiga definir. Se tivesse que definir alguma temática, seria essa a do desenvolvimento que existe entre mim e os materiais, para chegar a novos formatos, a novas imagens. Descobrir novos encontros e proporcionar novos encontros entre as diferentes matérias e diferentes momentos. Não me debruço sobre questões políticas, não me debruço sobre questões da vida quotidiana, não me debruço sobre problemas climatéricos, não me debruço sobre nada disso. No entanto, no final, no fim da informação, digamos assim, do objeto final, as coisas podem estar lá presentes. Aquilo são pinturas sob papel. Não gosto-lhe de chamar desenho, porque não há, apesar do papel ser o material do desenho, ele também é da pintura. Neste caso, o que eu acabo por fazer, sinto que seja um processo pictórico, e não um processo de desenho, de esboço, de gráfico ou de pensamento. Ou seja, eu uso muito o desenho como uma forma de pensar. E ali não. Ali é aquilo que funciona mais como uma coisa mental também, não é? Como o Leonardo da Vinci referia, que a pintura é coisa mental. Então, aqueles desenhos surgiram há... Aquelas pinturas surgiram há cerca de dois anos. Eu comecei a fazer, a partir da folha de papel, delimitava com um lápis um espaço, e depois pintava dentro desse espaço. Acabam por ser, se calhar, vistas de um ponto de vista temporal. Ou seja, as formas têm um tamanho, têm uma cor, é quase um pedaço de tamanho de vermelho. É o um tempo de vermelho. Não só o tempo que o observador demora a percorrer a forma, mas o tempo que eu demorei a fazer. E chama-se informar porque é uma forma de eu aludir à forma. A pintura acaba por dar forma ao formato, definir o formato, explorar a possibilidade que os materiais me dão de criar conteúdos, no fundo. Será sempre um trabalho sobre a sua materialidade e sobre a resistência entre a materialidade e aquilo que eu posso fazer com ele. Eu, quando dançava, aquilo não era nenhum óbvio, era mesmo um desporto que eu fazia de alta competição. Desde pequenino comecei a dançar, que tinha muita facilidade nisso, porque o meu pai tinha uma escola de dança. O meu irmão já era dançaíno, o meu irmão mais velho. O meu pai também era júri de dança, e então eu sempre tive desde pequenino ligado a esse mundo da dança desportiva. Hoje será um hobby, sair à noite e ir dançar música eletrónica ou outra música qualquer. E pronto, nós gostamos muito de partir chão. E eu gosto muito de partir chão. E aí 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 E aí